Vamos agora simular uma jogada completa tendo em conta o sistema 0-6-0. Comecemos por verificar em que posições deverão colocar os jogadores da equipa que serve e da equipa que recebe o serviço. Os jogadores da equipa que serve deverão colocar-se da seguinte maneira. Os três jogadores atacantes devem posicionar-se perto da rede e de frente para esta, ou seja, de costas para os seus colegas da equipa. Deverão, para além disso, levantar ligeiramente os braços de forma a calcular qualquer toque na rede durante a ação do bloco. Falaremos do bloco um pouco mais adiante. Dos três jogadores da zona defensiva. O 1 é responsável pela execução do serviço, encontrando-se, portanto, na zona de serviço. O da zona 6 posiciona-se na zona central do campo, perto da linha dos 3 metros. E o da zona 5, um pouco mais recuado que o seu colega da zona 6. Observe a figura. Do outro lado do campo, encontra-se a equipa que irá receber o serviço. Falemos agora do seu posicionamento no campo. O jogador da zona 3 coloca-se próximo da rede, no centro da zona de ataque. Deverá colocar-se de frente para os seus colegas da equipa, sem, no entanto, perder o contacto visual com a bola. Todos os jogadores que passem pela posição 3 terão sempre a função de passador. Isto quer dizer que ficam dispensados de realizar a receção ao serviço. Por outro lado, o passador tem a responsabilidade de efetuar o segundo toque da equipa. Ou seja, o passo que servirá para o remate de um dos seus colegas da equipa. É por estar dispensado de realizar a receção ao serviço que este jogador se vira de frente para os seus colegas. Deve, no entanto, como dissemos, manter sempre o contacto visual com a bola. Pois, pode acontecer que a bola, vinda do serviço, venha cair junto a este jogador. Tendo ele, neste caso, que realizar mesmo o primeiro toque. Mas isto constituirá sempre uma situação de exceção. Os seus outros dois colegas atacantes deverão recuar e ajudar a formar um W juntamente com os colegas defensores. Observe a figura. Esta disposição dos jogadores em W é a forma mais equilibrada de se distribuírem pelo terreno, fazendo face à receção ao serviço. Repara bem na figura e nos apoios dos jogadores que compõem o W. Devem ser colocados de forma a orientar a posição do corpo em direção ao passador da equipa.